Não sei quem é pior, a pessoa que namora é casada e se coloca numa situação dessa Ou o cara que tá de fora, vê que a mulher tá namorando, que ela expõe tudo mais Vê que é uma mulher ainda que já não se pode levar a sério ou confiar E tá lá na ideinha com ela, né cara? É que também o homem que tá de fora deve estar pensando Aí, foda-se, tá me dando moral, só quer sair às vezes com aquela mulher pra sexo Tá pouco se ferrando Você acha que falta, nesse ponto, você acha que o homem deveria ter mais empatia com o outro homem Ou você acha assim, irmão, se sua mulher tá vindo em cima de mim, poucas ideias Vou embora mesmo, vou levar embora mesmo Depende dos valores do cara, né? Eu orientaria o cara a pensar no outro camarada Porque se a mulher tá com um cara, igual você tá trazendo E ela tá ali, vamos supor Mulher tem um casamento e um namorado E de repente eu percebo que ela tá me dando moral Condição O valor dela diante de mim cai drasticamente Cairia drasticamente A qual é... O cara só vai olhar pra essa mulher geralmente como meio de satisfação sexual É isso Porque a mulher que... A mulher que o cara tem que ter em mente Que é ideal pra ele namorar e casar É a mulher que quando ela está num relacionamento Ela veste a camisa da relação Então qualquer cara que se aproxima dela Ela tem até nojo, ela tem raiva quando um cara se aproxima dela Porque ela pensa na possibilidade de suferir de certa forma o companheiro dela E a mesmíssima coisa serve pros homens também Que é a possibilidade assim de... Cara, como é que minha esposa se sentiria numa situação dessa? Então, ou qualquer eventual cantada Ela tem que ser ou ignorada simplesmente Ou deleta Ou se a pessoa insistir bloqueia E por aí vai Agora as pessoas são muito facilmente levadas pelo ego, né? Ai, aqui tá me achando bonita Ai meu Deus, meu namorado não disse que eu sou bonita Então a cabeça é fraca, né? Tem pouca densidade E acaba... E hoje boa parte das relações estão assim Então bastante... O pessoal tem um termo, né? Chama relações líquidas Tá bastante superficial Mas... Por isso que a gente tem que... Antes de entrar num namoro Por exemplo, os caras tem que fazer muito essa análise Com o tipo de mulher que ele tá lidando, né? Se ele fica só encantado Com a beleza Apenas com a beleza, né? Ele pode acabar se dando mal Do que se trata o mito da sereia? A sereia é uma imagem mitológica Uma passagem mitológica que nos faz essa referência, né? A sereia, ela encanta pelo próprio canto e pela beleza E o cara, ele é atraído pela libido Então ela puxa o marinheiro pro fundo do mar E lá ela o conduz à morte O que que seria essa morte? Essa agonia Né? O escuro Agonia Eu pensei que fosse linda tudo Mas olha o que tá se mostrando aqui agora Enquanto o camarada que a gente busca referência É aquele que pode até olhar Pode achar a sereia bonita Só que ele não pula do barco Ele permanece firme ali Aquilo ali não é o suficiente pra iludi-lo Esse é... Aline, você tá vendo? O Orlando dando uma aula sobre mim aqui pra você Aqui agora, esse segundo exemplo que ele deu Você tá ouvindo, né Aline? Tá aqui atrás Então tá bom Preste atenção Saiba identificar os meus sinais Se eu sou o que cai no canto da sereia Ou sou o cara que não pula do barco, Aline Você tá vendo, né Aline? Negócio é... Tem que aproveitar tudo, bebezinho Tem que mostrar, né bebezinho? Negócio é... Você valorizar num cara desse, né irmão? Ah, bebezinho, você é louco Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas Dos nossos convidados Que não vêm aqui pro YouTube Pra nenhum outro canal Além de concorrer também a sorteios mensais Pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio Clica no primeiro link da descrição E vem conhecer todos os outros benefícios Da nossa comunidade Eu te espero lá do outro lado Tamo junto